Finalmente hein amor, seus sonhos foram realizados Um sofá Que a gente não comprou ainda, a gente tá na loja, não tá em casa Poxa meu bem, a história estava ficando tão bem contada Quem acredita que usa máscara em casa? Não sei, às vezes a pandemia Eu uso, eu uso, eu sou responsável desse jeito, tá? Use máscara A gente tá no meio da loja agora E aqui em Vancouver Tá voltando os casos do malware humano aí Eu não posso dizer o nome, senão o YouTube complica nosso vídeo Você sabe o que que é E assim, talvez seja uma das últimas vezes que a gente vai poder sair de casa Que tão fazendo até pressão agora pra voltar um lockdown Mas quando disse assim que tá voltando os casos Aqui no estado inteiro, na província inteira de British Columbia Teve 62 casos Não mortes, casos Então tipo, isso já justifica a pressão da galera pra fechar Que o povo é bem zeloso com isso Então a gente até tava meio que com receio de vir aqui hoje Mas ainda tem regras de higiene, né? Tem essas coisas de usar máscara em ônibus Então a gente acha que tá mais ou menos seguro 62 casos Pra uma população de vários milhões, sei lá Não é tanto assim Mas talvez seja a última vez que a gente vai sair de casa Dependendo das medidas que o governo vai passar a tomar E daqui a pouco o governo vai tomar uma medida também Pra galera parar de sair Porque é inverno e ninguém vai sair de jeito nenhum, né? Seguinte, gente Chegou o momento, aconteceu o momento O Leon está finalmente ganhando um sofá Só que não vai chegar esse ano por causa da pandemia Só chegou ano que vem A gente tá aqui com o Emerson, tá? Na loja Ele trabalha nessa loja que é propaganda gratuita Tá gratuita mesmo Porque então não dá nem desconto pra gente Sacanagem Então... Aqui, Nilce É uma loja de móveis e a gente vai ter um sofá agora É, a gente tá comprando esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Vai ser esse sofá aqui, ó Vocês estão vendo, tá? Só que o problema Tá fora de estoque Tá tudo fora de estoque nessa cidade Não tem Você não encontra nada E aí a gente vai fazer uma aposta Pra ver se alguém desiste Por favor, se você comprou E quer ver a gente feliz É, se você comprou esse sofá aqui Desista, tá? E também aproveitamos e compramos aquilo ali, ó É, a gente tem uma mesa de jantar agora Que a gente não tinha A gente comprou exatamente essa composição aqui Incluindo banco? Incluindo banco Então a gente comprou um i80 com um banco de i80 Banco de i80 Tá Só que também não vai chegar agora Então, assim A gente comprou A gente comprou cadeira caramela ou cadeira escura? Caramela Tá Com essa cadeira aqui Não, não, caramela tá boa É exatamente a cadeira que eu queria Eu estou comprando as coisas que eu queria O Leão concordou Tá comprando tudo que queria Só não vai chegar exatamente É, só não vai chegar quando eu queria Mas fazer o que, né? Mas a gente vai fazer o possível Alguém vai desistir Né? Se alguém estiver vendo esse vídeo vai desistir Desiste aí, gente Não só desiste em vão Tem que procurar Tem que procurar o Hermerson E falar Não, estou desistindo pelo Leão e pela Nils Exatamente Não vai dar certo Outra pessoa vai pegar E sua desistência vai ser em vão Por favor, desiste em vão É, não desista em vão Tá Desista pra nós Não desista em vão Fala, estou fazendo uma doação Para o Leão e pela Nils Essa é a melhor frase Não desista em vão Só nesse contexto vai fazer sentido Exatamente Era pra ser um vídeo Pra escolher um móvel Mas acabou com a frase motivacional, né? Não desista em vão Leão e Nils Coach Causa própria Não, ficou muito propaganda isso aqui Parece que a gente está sendo pago Nós não estamos sendo pago Aquele enquadramento assim Peraí, peraí Fica parado Rapidinho, rapidinho Faz aquela pose de publicidade É Você acha que vai caber? Cabe muita coisa aqui Não, aquele sofazão Porque agora sim Lá Parecia que ele não era tão grande Porque a gente estava na loja Que era aberta Mas será que vai caber Aqui na nossa sala? Agora eu estou com um pouco De preocupação Aqui cabe o ringue de patinação, Nils Então por que a gente está comprando o sofá? Vamos botar o ringue de patinação Seria muito mais divertido Ele vai ficar aqui Sim Esse vai ficar aqui o sofá Sim Eu acho que vai ficar meio grande Porque ele é grande mesmo Porque assim, você tem que entender Que a sala vai só até aqui, ó Isso aqui não conta pra sala Meu, se dá pra brincar de aveãozinho aqui, Nils Tá Tem espaço pra tudo isso aqui Deixa eu te contar Mas Leon, tem que pensar que vai ter o sofá Meu abacateiro Não, não E meu pé de oliveira que vai ficar ali Porque agora eu sou a mulher que cuida de plantas Não, não, não Não, é sério, olha aqui, ó Planta, planta, planta não Aqui, ó, Brasil Esse aqui é o meu abacateiro Ele está sendo cultivado aqui Não tudo está crescendo não, Nils Não, demora muito tempo Eu botei tem três dias Aí agora ele tem que morrer o grão Para nascer a planta E vai nascer um abacateiro Abacate, meu bem Não tem limite de crescimento Mas tudo bem Se não couber aqui Eu boto ele lá na entrada Pra copa chegar lá na cozinha Você pode ir cortando o topo dele Fazer tipo aquele Que negócio que o japonês faz? Um origami de árvore Isso daí, isso daí Um origami de árvore Isso daí Mas o fato é o seguinte Ter comprado isso Já me inspirou pra um monte de coisa Aí eu Aqui mesmo Eu tô Essa é a frase Eu tenho medo de ouvir nessa casa Quando a gente foi na casa Quando a gente foi na casa da Xuxa Ele amou ter uma árvore A casa da Xuxa tem uma árvore no meio da salva Não, não, Deus Ter a selva Deixa eu te falar Você amou? Não amei É porque eu não posso colocar defeito nas coisas da Xuxa Não é mesmo? Então Mas na minha casa eu não gostaria de ter uma selva dentro Não, você vai ter só quatro grandes árvores Ai, gente Então assim Vai ter ali do lado da lareira Eu vou colocar E eu tô querendo cultivar plantas frutíferas Sabe? Porque é um negócio muito legal Eu não consigo cultivar plantas frutíferas fora de casa Porque os ursos comem Mas ninguém urso vai entrar dentro de casa Não é mesmo? Não vai entrar Aí eu vou plantar O que eu quero É... Um cacto gigante Que eu comprei já Tem um cacto vindo, tá? O Emerson acabou de me dizer Que já... O Emerson vai pegar pra mim Gente, a gente já tem tanta dor de cabeça Tô quer arrumar mais Que dor de cabeça Eu fujo de dor de cabeça Ali você corre atrás É... Gente, as plantas são lindas E aí, meu projeto é Plantar uma oliveira Num vaso de concreto E colocar lá na entrada Aqui um pé de laranja Um pé de abacate E aqui... Vem cá, meu bem Aqui, ó Aqui vai ficar o cacto gigante Onde é que vai ficar o... Bom senso? A gente vai botar aqui a mesa de madeira O banco vai ficar aqui As cadeiras ali Por cima Flores mortas por cima Olha que arranjo bonito Só de flores secas E flores laranjas ali Pra combinar com o outono no Brasil É o arranjo da família Adams Você da família Adams Não, meu bem É não, é Halloween Temático É Halloween Ó, note que também tem plantas Lá do lado de fora Falta comprar vasos Eu vou sair uma hora Pra comprar vasos ainda Mas olha que bonito Que tem as minhas plantas, Leon Isso aqui é tudo flor, ó Imagina quando floria Que beleza Então assim, ó Já temos aqui a parte externa Agora a gente vai ter sala de jantar E o mais importante, meu bem O seu sofá que você gostou Não, eu tô feliz agora Porque a gente tem mesa de jantar Essa mesa aqui não é de jantar A gente meio que Confiscou da dona do nosso ex-apartamento Ela ia doar Ela ia doar A gente falou Deixa pra gente Por isso que a gente tem onde comer, entendeu? Mas agora a gente comprou uma mesa de jantar De verdade Com cadeira Não é isso daqui Tá A gente não vai sentar no bar mais Tá bom? É porque isso aí é de nove dólares no Ikea É Pior que é verdade É a nossa primeira cadeira A gente comprou É A gente não vai precisar sentar mais lá na pedra de bar E a gente vai ter finalmente um sofá Tipo assim A gente vai completar um ano nessa casa sem sofá A gente tem aquele outro sofá lá Que é laranja Mas que você não gosta Mas ele existe Não é porque ele não existe Aquele sofá laranja Eu tenho um plano pra ele Tá Já tá tudo aqui esquematizado na minha cabeça O que a gente vai fazer Chama fogueira Não, meu bem Ele vai pro quarto de hóspedes Não Claro Porque ele é um sofá cama Você acha que a gente vai jogar fora essa mesa? A gente não vai jogar fora essa mesa Aquela mesa da sala de jantar Eu vou colocar ali, ó Gente Eu não aprovo Ela vai pegar aquela mesa de metal e vidro E ela vai colocar ali Tá Ali onde ela tá, ó Aqui E a gente vai botar um guarda-chuva em cima E vai virar uma área de jantar externa A área de jantar é essa daqui, Nilce, ó Não, é a área de lazer Nilce Olha só Vai Lembra uma vez que a gente mostrou Que tinha um monte de lagartinha verde aqui? Uhum Elas desapareceram E aí vieram essas borboletas Eu acho que são a mesma pessoa Você nunca viu os dois no mesmo ambiente Gente Nilce As lagartinhas As lagartinhas Não super heróis Que podem voar É super Nossa E eu quero dizer uma coisa A mesa que vai vir pra cá Quem escolheu fui eu Tipo assim Se ficar bom aqui é a mesa Na verdade Não é que você escolheu, né Meu bem? Foi Foi o Emerson Não, a gente entrou na loja do Emerson E eu falei Essa mesa que eu quero pra gente Mas ele é que montou o cenário Tipo assim O Emerson Ele monta o cenário Do que ele quer vender Entendeu? Porque fica bonito E todo mundo fala Não, vou comprar esse A pessoa acha que foi ela Que teve a ideia Mas ele que botou lá Pra pessoa ver Entendeu? É o que botou pra você Não, mas eu escolhi É igual o cão Que botou pra você beber É o Emerson Não, aí você não pode Deixa eu Você é uma prova Não, mas eu tô Que botou pra você Tá É? É, é Más Eu já Eu pedo Eu ando